Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu sou Darley Souza, corretor de imóveis no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina E hoje nós estamos em Santa Catarina para mostrar um terreno rural Ou a menos chacrinha, como você quiser chamar Mas é aqui no pé do Cânion Malacara, gente É um lugar de preservação ambiental muito lindo Aqui pertinho é o Cânion Esse caminho é o caminho que leva para a trilha no Cânion Passeios ecológicos, turismo rural, turismo de montanha É isso mesmo, o lugar é fantástico, é lindo Um terreno com mais ou menos 1.200 metros quadrados Com uma bela casa, com muito verde e com um rio Vem comigo Música 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 Vamos andar 21 quilômetros e vou chegar em Praia Grande O lugar, a cidade dos Cânions, aqui em Santa Catarina Pessoal, estou chegando aqui em um terreno rural Uma mini chacrinha, é um terreno rural Aqui em Praia Grande, Santa Catarina Um lugar de muitas pousadas, muitos hotéis Nós estamos aqui dentro de um parque da Serra Geral Um lugar turístico Na base do Cânion Na base do Cânion Malacara Daqui tem as trilhas Que vão levar, olha que lindo esse lugar Vão levar para dentro do Cânion É um lugar especialmente belo E para trilha, turismo rural É um lugar perfeito E é aqui, nesse ambiente Que eu vou te mostrar uma linda residência rural Uma bela casa E com um rio, gente Coisa mais linda Pessoal, esse aqui é o ambiente Aqui já é a frente da propriedade Uma propriedade rural Um muro feito de pedra natural Aqui do morro Com muito verde Muita preservação Olha lá Olha lá o Cânion Aqui nós conseguimos ver já a altura das montanhas Lá está O morro coberto de nuvens Hoje já está chovendo Muito linda essa imagem aqui Aqui estamos na entrada do terreno Olha que bacana, gente O lugar só tem passarinho cantando Poucas casinhas, chacrinhas, terrenos As belas montanhas do Cânion E agora a gente vai ver muita coisa legal A partir de agora Portão de correr Cercado com tela Você já sonhou em morar perto do Cânion Do pé do Cânion Dentro de um parque, pessoal Aqui é o lugar perfeito E ali está o rio A gente já vai ver o rio É muito lindo também Já vi algumas imagens Que o Cercatário mandou Olha só, cara Que legal isso aqui Aquela bela casa Aqui está, pessoal Uma casa grande Olha que maravilhosa Bem aqui, ó Lá está o Cânion E aqui está essa bela casa Ali está o rio Já vamos te mostrar o rio E aqui, ó Lindo as orquídeas Olha que coisa linda Coqueirinho Que é um açaí jussara, né Palmito Bananeira Mais açaí jussara Muitas plantas Mais ali Árvores nativas Lindas, lindas Palmeiras Pitai Olha aqui, ó Muita variedade de plantas Aqui Bergamota Laranja Limão As bromélias Que legal isso aqui Aqui tem mais ainda Flores Goiabeira Aqui o posto da luz Energia elétrica E internet por fibra ótica Que beleza Ameixa amarela Unespera Um belo pé de bergamota Ou mexerica Ou tangerina É isso mesmo Aqui está essa bela casa Avenaria Tijola vista Tijola maciça Pessoal Raridade A água Vem uns 500 metros De distância daqui Lá do morro Numa vertente Não é que é do rio não Lá de cima do morro Da vertente limpinha lá Muito bom Não saia daí Porque eu tenho o rio Para te mostrar Olha lá Olha que coisa linda É pertinho É água cristalina É lugar de passeio De banho Para se refrescar ali Não pode pular esse vídeo Aqui está a varanda Belo pátio E ali o rio Maravilhoso São as águas cristalinas E aqui a entrada da casa Aqui ó Forro à vista Sala e cozinha conjugada Pia de inox Outra pia ali Balcão Olha que bela suíte Pessoal Forro à vista Também Precisando de uma pintura As paredes Tijolo maciço Olha isso Essa é assim mesmo Tijolo maciço à vista E aqui na janela Da suíte A vista para o rio Que sonho Tudo emvidraçado Para a televisão do rio Olha Essa pessoa Começa a dormir E acordar com seu barulhinho Nada mal Aqui o banheiro da suíte Tem uma pia O banheiro E o vaso Está sem a tampa E o box de chuveiro Aqui da sala Banheiro social Também com pia Espelho E o box De vidro E o vaso Sentando Outro quarto São três quartos Tudo forro à vista As paredes Mesmo estilo Tijolo maciço à vista Não tem imobília Piso cerâmico E o terceiro quarto A caminha não está inclusa Forro à vista também Mesmo tipo de construção Um outro azulejo E a janela Que dá para as montanhas Para o morro Virado aqui para o oeste Para o cânion Aqui atrás Esse terreno Também do vizinho Com bastante mata nativa Aqui está a imagem do quarto Inverso Aqui na frente da casa Tem aqui uma orquídea Alguma coisa assim Que chama-se Flor de cera É uma estrela Dentro de outra estrela Dentro de outra estrela Olha que coisa linda Nunca tinha visto aqui Não lembro de ter visto aqui Em nenhum lugar Só aqui Muito legal Esse é chamado O link vermelho É um tipo de fungo Lá nas árvores Dizem que ele somente Se produz Onde o ar é 100% puro Que é o caso daqui A beira do rio Lugar 100% preservado Olha pessoal Choveu bastante hoje Fica para trabalhar um pouquinho As pessoas estão voltando da trilha Eles fazem a trilha E voltam por esse caminho O caminho Aqui do terreno Da chacrinha É o caminho Que leva para As trilhas Do cânion Essa é o rio É um rio raso Quando chove Enche mais Mas ele não atinge a casa Fica aqui na beirada Mesmo nas maiores Chubaradas que deu Não vai na casa Fica tranquilo Água transparente Cristalina Pena que hoje está chovendo Eu estou falando Bando da filmagem O rio E a casa fica lá em cima No alto Mesmo as maiores Chubaradas que deu Não vai até lá Fica só aqui embaixo Aqui um pouquinho À frente do terreno Da chacrinha Depois daquele pau ali Para mostrar um pouquinho Aqui acima o rio Sabe que o rio é de todos O rio pode brincar Em qualquer lugar Aqui tem tipo Uma piscina natural Até pela cintura Água 100% cristalina Essa água A gente pode beber Não tem perigo nenhum Vem das pedras do morro Lá do cânion Lá de cima do cânion Água limpa Pura, pura, pura Pode fazer até análise dela Limpinha Tá bom? E aqui tem peixinho Tem lambari Tem peixinhos lindos E de sol Você consegue ver Ele vem da tua mão Comer aqui É uma coisa mais legal Tendo que hoje O dia não está ajudando muito Tá bom, pessoal? Mas está aqui para vocês Uma bela dica A casa já passamos ela Na volta É um lugar maravilhoso Muito lindo Cheio de pequenas pousadas Familiares Tudo aqui para receber os turistas Sempre tem espaço Para mais lugar Olha, gente Aqui, ó Pedra afiada Refúgio ecológico Cada lugar Mais lindo que o outro Esse aqui é o quintal Dos fundos aqui da casa Da chacrinha do terreno Aqui, ó Já é o sítio Cânion Malacara Aqui a gente continua E vai dar lá no cânion Gente, aqui é uma propriedade particular Isso aqui também é uma pousada Aqui, na verdade Aqui já é O início da trilha São dois quilômetros e meio Onde é permitido acessar o cânion Tá? Um lugar de muita beleza Você vai ver lindos paredões lá E muita Fauna A fauna muito rica E flora também Aqui está a placa Do parque Geocídio Quene Malacara O Geocídio Quene Malacara Compreende uma trilha de dois quilômetros Por dentro de um vale Acompanhado Acompanhado do rio Malacara Até o poço da Figueira Onde ocorrem as piscinas naturais Gente É bem legal, viu? Tem internet também Aqui Aqui Os animais Se encontram aqui Leão Baio Não é africano não Sapinho verde Aqui é venenoso Os pássaros Sandorinha dos cânions Garalho azul Tucano Caramba É muitos Muitos outros animais Tem aqui nesse lugar Aqui Aqui É possível Avistar toda a exuberância Da mata atlântica E suas variações Florísticas Nas diferentes altitudes Desde a floresta Enfim Está aqui Para você Geocídio Quene Malacara Tudo isso Vai ser aqui No seu quintal Você pode ter uma propriedade Bem no pé Disso aqui No início Desse lugar turístico Maravilhoso Em Santa Catarina E o preço Vai estar no título E na descrição Eu subi um pouquinho mais aqui Perto do cânion Não fui até lá hoje Para mostrar as belezas do lugar É demais Mesmo com chuva As cachoeiras ficam para cá Para a esquerda O cânion maior mesmo Não consigo ver daqui Mas depois vamos colocar Na edição para vocês Aqui as imagens Tá bom pessoal Olha só Daqui Para demonstrar isso E também Uma cachoeira Que vive daqui Debaixo do morro Lá É uma cachoeira É uma das Afluentes Que vem Para o rio Que eu acabei de mostrar Agora há pouco Aqui no vídeo Tem as maiores Lá no quânio Tem as grandes cachoeiras Que não aparecem daqui Pessoal Voltamos aqui para a base agora Vamos despedir E dizer a vocês O lugar é fantástico Se você quer Um lugar de qualidade de vida Ar puro Água pura Junto à natureza Para explorar O turismo rural Ou apenas para viver Com qualidade de vida Esse é o lugar Aqui ó Rede elétrica Trifásica na frente E internet Fiberótica Se você gostou Desse lugar Maravilhoso Bem no pé do quânio Malacara Aqui em Palha Grande Em Santa Catarina Então me liga 519-994-2819-87 Meu site é DarleyCorretor.com.br Me liga Marca sua visita Venha conhecer Esse lugar pode ser Uma pequena pousada Um restaurante Fica bem na trilha Do quânio Passa muitos turistas Aqui todos os dias Obrigado pela atenção Venha ser feliz Em Praia Grande Em Santa Catarina Música Legenda Adriana Zanotto